Porque você está aqui com mim agora Não me importa Vou fazer um gameplay do Submarinos Estão 2 Ontem parece que correu Não correu grande coisa Havia pouca gente Vamos ver como é que corre hoje Que amigo Rapaz é Que upa que é de uva Consegues Estás a ouvir bem aí A qualidade está boa O som Isto é uma missão Do Halloween Atrasada És aquele do Twitch És o tabu Então que contas Tens que Manda-me depois O Pedido de amizade aí no 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 Youtube Diz-me quem és Já puseste aí o gostezinho Pá É para depois saber quem é Ficares aí Tá Mas tens Tens cá familiares ou Ou Já é normal vives cá Ah A ver se me consigo curar ali à beira daquele gajo Malta não sabe que tem que destruir aquilo Sim Sim Mas pergunto eu Se tens cá familiares de Ah A ver se eu consigo chegar ali Aqui Ah por acaso esta missão até era muito engraçada Na Aviana comparada com o Porto Quer dizer está há anos luz Mas tem uma coisa muito boa É muito tranquilo Um Mais É muito complicado, nossos gays, os gays são mais que as mães Os gays são mais que as mães O Rasputin, enquanto estiver ali dentro, é praticamente indestrutível. Eu já vou de vela Os eventos que eles fazem, o evento que eles fizeram agora é dentro do mesmo mapa, as mesmas cores e aquelas coisas todas. Não muda muito. Mas pronto, é fixo. Este pormenor da... É muito engraçado. Eu vou pôr aqui a visão de fora. Só para verem como é que funciona isto. Está muito fixo. A minha pressão é que ele estava a zero e estava a disparar. Não é possível. Azul deste barco e esqueci-me de pôr a... Não sei, eu ia dizer que isto já trazia pinturas como faladas. Que diabo? O gâssio vai... vai com o... O meu barco é super lento. Por que não dá o cabo do balista? Isso é o balista, caralho. Transylvania já está tudo desmerdado. Então, vamos lá. Vamos perder os gays aqui, não acredito nisto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá bom. Cogo, ande lá, sai da frente. Ah é? Armando, tá porquê? Tenho que regressar para poder ser curado aqui. Tá bom. Jesus, pá. Mais que as mães. Vamos lá. 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 O que é que os contentores de todos os pp's Vamos experimentar esta Opa Esta foi Esta foi cómica realmente Os contentores do Halloween forem todos assim Então para quem não sabe isto é mais uma novidade que o jogo vai trazer Que é aqui os bónus diários Ao contrário de umas aves raras Tem a mania que sabem sempre tudo Mandam sempre postas pescadas sobretudo Só para mostrar que isto não existia E vai aparecer E vai existir Fazem login Eu só não sei Eles aqui parece que os prêmios todos iguais Mas ainda há bocado Recebi uma batalha no World of Warships Submarine Gameplay 2018 Eu já sei Se você puder Nesta vez comecei deste lado Vamos lá. Não sei, vamos ver, vamos ver. Para já te achar muito difícil, eu acho que há bocado fizemos com, na batalha onde eu estive, com os outros submarinos de topo, aqueles submarinos melhores e realmente não tem nada a ver. Não sei, vamos ver. Não sei, vamos ver. Sacanada, nem ficou como o radar. Não consigo, não consigo virar. É impressionante. Não sei, vamos ver. É impressionante. Não sei, vamos ver. É impressionante. Vamos agora ajudar ali o colega. Submergir, submergir. Ah, que está sem insistir antes de parar para ali, pá. Está. 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 Não sei. Não sei. Não sei. Está. Está atrasado. 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 Ó, eu já sei, já sei, já sei. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Comparado com o outro zumbarino. Jesus, vamos. Problema resolvido, senhor. Muito complicado, muito complicado. Estamos a perder imenso tempo. Não vamos conseguir. Oh shit. Torpedoes. 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 No outro lado perdemos os submarinos todos. Oh, nossa senhora. Torpedoes. Epa, não sei. A malta. É um rasputinho que a gente tem que dar cabo. Está cada vez. Está cada vez. Vamos lá. 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 Estamos a jogar bem. Estamos a jogar bem. Estamos a jogar bem. Não, pá. Deu três estrelas. Vamos lá. Porque não encontramos todos. Nem spotamos todos. Mas fizemos o objetivo principal. Acho que isso é que devia contar. Não é. Mas pronto. O jogo é assim que está. E... O jogo é assim que está. O que é que a gente vai fazer? O que é que? Não é? Não. O jogo é assim que é, mas ainda menos. Eu não sei como é que estou detectado. Por que é que eu estou detectado? Que diferente. Vamos ver se a malta não começa aos tiros. Vamos ver se não é aquele gajo que vai encalhar ali naquela posição. Eu já vou mandar para lá tropedos. Eu troquei aquele tupês que mandei muito mal. Diga-se de passagem. Olha o palhaço. Bargulhar mais profundidade para os outros passarem para cima. Eu vim acima. Vamos buscar oxigênio. Qual é que palhaçada é esta? What the fuck? Oh, sorte do Kamander. Eu já fui à vida. Eu já fui à vida. Anda sobe de uma vez por todas. J�suzão. Que ta puta. Que ta puta. Bem, então... E assim que temos... Bem, então...